Nós vamos falar um pouco, então, referente ao programa de incentivo municipal de ampliações na área de suinocultura, onde é um criador que está ampliando na área de crechário e três criadores na área de terminação. Como vocês podem ver, já estão três dessas construções, já estão em fase de terminação da terraplenagem, já está em fase final. Só alguns detalhes, conforme o tipo, o sistema de criação, tem mais alguma parte para ser finalizada. No caso, esta aqui que vocês estão vendo é o crechário, são 4 mil suínos. As outras são mais três, duas, como já citei, estão em fase de terminação, onde uma delas são 1.500 cabeças e as outras duas são de mil. Uma delas ainda não foi iniciada até a plenagem e o objetivo desse incentivo da prefeitura na área de suinocultura, como já teve em outras áreas também, na área vírgula, é que esse incentivo, na verdade, é um investimento que, no máximo, dois anos, dois anos e meio, já está retornando para o município o retorno, que é o ICMS. Então, é um grande passo também que a administração está dando nesse incentivo, que é esse auxílio para esses criadores, a vontade de parte deles e a vontade da instalação. E o município, com o auxílio que todos esses projetos passam para o Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural, que tem os membros de cada área que faz parte e, com a aprovação desse conselho, é aprovado esse incentivo e a execução dessa atividade para os produtores designados. Vou falar um pouco da atividade de suinocultura, onde, na minha propriedade, a gente já está na atividade há 19 anos e chegou o momento que tivemos a oportunidade de modernizar na atividade da suinocultura, como em outras atividades. Portanto, conseguimos, então, a vaga da liberação de uma creche para poder ampliar. E tivemos a felicidade de estarmos com o município junto, na atividade, incentivando a ampliação através da terraplanagem. Isso, para muitos, parece pouco. Porém, para nós, criadores, o incentivo é de suma importância, em função dos custos que a gente tem, e parabenizar o município de Portados de Alves, a administração em si, que olha com os olhos de incentivar o pessoal que está na atividade, não só na suinocultura, em si, na agricultura no geral, para poder desenvolver o município. Porque o que a gente vê? Que esse incentivo é uma moeda de troca. Hoje, eles estão incentivando e estão investindo. Amanhã, nós, através do ICMS, estamos retornando para o município com a maior satisfação. Música Música